Boa noite a todos, ensino agora a coletiva de imprensa pós-jogo com o professor Dorival. Boa noite, professor. Boa noite. Com o Dél Luiz da Rádio Verdes Maris. Bom dia, Dél. Boa noite, Dél. Boa noite, Abreu. Boa noite aos amigos. Boa noite, Dorival. Pode-se dizer, Dorival, que foi um jogo onde tudo que poderia parecer legal, o teu time organizado em campo acabou com algumas falhas individuais, o resultado acabou não vindo, a derrota acabou vindo, mas o teu time, até tomar o gol, era um time organizado, foi um time que buscou o gol, foi um time que, a meu ver, merecia ter saído, até com um resultado melhor ainda no primeiro tempo, mas aí veio o segundo tempo e acabou vindo a derrota. Você faz uma análise do jogo como se fosse um resultado em que tudo poderia dar certo e acabou dando errado? Olha, é lógico que você tem que ter o equilíbrio no momento de uma avaliação. Tem aspectos individuais e coletivos. Existem, só que a responsabilização, ela sempre tem que ser coletiva, e principalmente na figura do treinador. O que eu acho é que tínhamos sim condições de fazermos uma partida um pouco diferente daquilo que acabou se apresentando. Eu acho que o Ceará estava preparado para esse momento, poderia ter tido talvez uma melhor sorte, o Botafogo fez por merecer o resultado, lutou como nunca, foi o que nós fizemos em alguns jogos aí atrás. Tivemos também esse tipo de postura. Queríamos hoje, como ninguém, esse resultado, pelo momento que a equipe vinha vivendo. Se falarmos assim, houve uma surpresa? Não, em momento nenhum. Jogos no Campeonato Brasileiro tem esse nível. Nós teremos que enfrentar situações ainda mais complicadas, mais difíceis, e assim como também proporcionaremos aos adversários situações também bem complicadas e difíceis. Então, é uma situação em que você tem que conviver. Dói muito, é um sentimento que fica, naturalmente, mas nós temos que levantarmos a cabeça e procurarmos rapidamente uma recuperação. Não tem um outro caminho para que cheguemos aos objetivos que queremos. Dorival, tudo bom? Aqui é o Horácio, da Rádio Povo CBN. Queria te perguntar sobre, na minha concepção, dois distintos desempenhos entre o primeiro e o segundo tempo. No primeiro tempo, o Ceará jogou muito bem, foi até bastante superior ao Botafogo, e cedeu ali um gol mais num acaso do que realmente o Botafogo conseguiu ser dominante. O Ceará foi bastante dominante e merecia ter saído com a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe caiu um pouco de desempenho e não voltou com o mesmo ímpeto que o Botafogo voltou. O Botafogo veio, não sei se a palavra certa dizer mais fome, mas o Botafogo veio buscando esse resultado e o Ceará parece que não veio no mesmo ritmo. Houve alguma coisa na sua concepção para gerar esses dois desempenhos diferentes num tempo? Ou você avalia que realmente o Botafogo acabou sendo superior na partida no geral? Não, eu não acredito que tenha tido uma diferença de um tempo para o outro. É que, praticamente, no início do segundo tempo, acabamos sofrendo aquele gol. Um gol, assim, uma jogada previsível, trabalhada, onde nós tínhamos três jogadores contra um. Um foi deixando para o outro e acabamos não agredindo a bola. Com isso, novamente atrás. Tivemos que lutar para que chegássemos e buscássemos o empate. O tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo, naturalmente a ansiedade vai tomando conta. Tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. É um fato que acontece com qualquer equipe. Às vezes fica difícil de você administrar e prever uma situação como essa. Mas, eu não tenho dúvidas que poderíamos ter feito um jogo ainda mais equilibrado. Se, talvez, esse gol não tivesse saído naquele momento. Provavelmente, estávamos até passando por uma instabilidade naquele instante. Poderíamos ter alcançado uma recuperação rápida, como acabou acontecendo na primeira etapa, onde o início também foi um pouquinho. Até que encontrássemos uma forma de jogar. Fizemos uma alteração na primeira etapa com o posicionamento de um atleta, que acabou facilitando para que tivéssemos uma posse de bola até maior. Assim como aconteceu no segundo, só que com pouca efetividade. Então, eu acho que a principal diferença para mim, talvez tenha sido isso. No primeiro, nós tivemos a posse, criamos boas oportunidades, fomos efetivos. E, já no segundo, a mesma posse, porém, sem efetividade. Eu acho que essa fez uma diferença gritante em relação àquilo que foi a primeira para a segunda etapa. Boa noite, Dorival. Pedro Pinheiro da Bande Ceará. Você vinha de uma sequência de três vitórias seguidas com o Ceará, e agora teve a sua primeira derrota. Uma partida que, até você mesmo falou, poderia ter sido um pouco mais equilibrada. O que faltou para o Ceará hoje não fazer essa partida equilibrada? Ou até melhor? Eu acho que nós tivemos bons momentos na partida. E, no primeiro tempo, talvez pudéssemos até ter saído com um resultado um pouco diferente. O Botafogo também lutou. Lutou como ninguém. Lutou, se entregou na partida, deixou tudo o que podia dentro da partida. E eu acho que isso daí também tem que ser reconhecido. É lógico que nós queremos o resultado para o nosso lado. Mas nós temos que entender que o futebol, de repente, nem sempre as coisas acontecem como queremos, desejamos ou mereçamos. Essa é a verdade. E não foi uma partida ruim da nossa equipe. Você criar, você trocar passes, você tem que propor o jogo. E aqui não é uma desculpa, em sentido nenhum, tá? Mas o nosso gramado facilita para quem se defende. É terrível você jogar num gramado como esse, castigado, horrível. O nível dos espetáculos cai muito. O Botafogo mereceu em todos os aspectos. Eu não tiro aqui os méritos, não. Só estou falando que para quem cria, para quem procura botar a bola no chão, para quem tem que jogar em cima do time adversário, vai ter muito mais dificuldade. Porque a bola fica viva. E num gramado, da forma como nós encontramos aí, ficamos praticamente uma semana sem pisarmos o gramado. E quando nós chegamos aí, estava pior do que na partida anterior. Então, fica muito complicado para você ter que criar, sendo que a bola ali estava viva. E aí, quando você coloca, é, mas está viva para os dois lados, realmente. Só que para quem precisa e tem necessidade de propor, acaba tendo um dificultador ainda maior para que as coisas aconteçam de uma maneira mais natural. Dorival, boa noite. Eduardo Trovão, do Futebolês. Uma vitória lá em São Paulo, por 3x2 contra o Palmeiras. Dias depois, uma viagem para a Venezuela, jogo sul-americana, volta para cá. Esse desgaste todo pesou no segundo tempo, na tua avaliação? Olha, é uma situação que a gente vai ter que conviver. Não tem como você se desculpar em razão. É um fato, é real. Se você faz a opção de mudar 5, 6 jogadores, você não sabe qual será a reação da sua equipe. Então, fica uma situação muito difícil para todo mundo. Você vê, não dá tempo nem de treinar. Amanhã, nós nos apresentaremos para viajar. E já jogando quarta-feira, uma partida decisiva, a chave de uma Copa do Brasil. Então, esse calendário que todo mundo fala, tem falado há anos, que está comprometendo consideravelmente o futebol de um modo geral, nós estamos querendo quantidade, abrindo mão da qualidade. Os times não treinam, os times só se recuperam, ou melhor, pensam que se recuperam, porque chega no jogo seguinte, nem sempre você vai ter o time, na sua totalidade, em condições de poder estar em campo. Hoje, eu tive que fazer 3 alterações, porque eu percebi que os jogadores estavam muito desgastados. Porque já vem numa sequência grande de viagens, de jogos, e vai continuar sendo assim. Então, nós não temos outro caminho. No Brasil, se fala muito, mas se faz muito pouco, porque as pessoas olham muito mais o lado financeiro, do que propriamente o lado esportivo. E com isso, nós vamos perdendo qualidade e condições de podermos proporcionar um futebol um pouco mais vistoso do que aquilo que é mostrado e apresentado. Boa noite, Dorival. Não só vai continuar assim, como vai piorar. Porque se o Ceará estava disputando duas competições simultaneamente, agora vem a Copa do Brasil de volta. Uma terceira. São três competições. Uma logística que é mais complicada para times do Nordeste, de uma maneira geral, com viagens mais longas ainda, se comparadas aos times do Sudeste, por exemplo. E também tem uma outra questão. Por melhor que seja o time do Ceará, você não tem um elenco tão numeroso e com um grau de investimento tão alto se comparado a outros clubes brasileiros. E aí, sobre o jogo de hoje, você usou dois termos que foram saber administrar e encontrar um equilíbrio. Como você vai saber administrar esse elenco e encontrar um equilíbrio entre três competições simultaneamente com todo esse desgaste pelas causas aqui citadas? É, nós vamos ter que encontrar esse caminho. Não tenho dúvidas disso. Conhecendo um pouco mais o elenco, botando aí alguns garotos que deram uma ótima resposta mesmo, entrando num jogo difícil, complicado, a equipe perdendo, ansiedade geral tomando conta. Mas os garotos estão dando uma boa resposta. Então, nós estamos começando a entender e a saber com quem poderemos contar também, futuramente. Eu acho que isso é um fato importante. Mas, de um modo geral, nós estamos aprendendo com o tempo, a jogarmos com o déficit sempre. Ainda hoje, eu estava falando com o Luiz, treinador, Luiz Carlos, treinador do Botafogo, as dificuldades que ele vai encontrar aqui no Brasil, que não são poucas, e que ele tenha paciência, porque ele também enfrentará os mesmos problemas, as mesmas situações que todos nós passamos, que já viemos alertando há anos o que está acontecendo. e quem tem ou quem poderia participar de uma maneira mais direta para que encontrássemos soluções, acaba se omitindo desse fato. Então, aqui não é um choro, nada disso. Perdemos, o Botafogo mereceu. É uma constatação daquilo que vem acontecendo há anos no futebol brasileiro. Nós abrimos mão da qualidade em prol da quantidade de jogos, de partidas, sem que você consiga estar plenamente bem para que possa apresentar ao seu público o melhor que você tem, em razão desse desgaste grande e das dificuldades, principalmente as equipes do Norte e Nordeste. Enquanto uma equipe do centro do país se desloca 30 mil quilômetros em cada campeonato brasileiro, uma equipe daqui faz 90 mil quilômetros. Então, é quase... Exatamente. Fica muito difícil para se alcançar uma recuperação. Adival, aqui de novo. Você pontuou do garoto aí. Acredito que você estaria falando do Giovani, né? Mas eu queria que você pontuasse. Giovani, Léo, Rafael. O Léo entrou com muita personalidade também, se movimentando. Eu acho que você pediu isso para ele, movimentação de um lado, de outro. Chegou, mas já estava o placar um pouco avançado. Para o Botafogo fica complicado. Você até falou da mentalidade, né? Entrar com o jogo perdendo é muito ruim, principalmente para o João. Mas o Giovani fez uma partida excepcional hoje, né? Foi um cara que apareceu no jogo, apareceu no meio-campo, com muita personalidade, dominando, disputando, marcando, armando. E uma outra situação que eu queria pontuar também é a questão do Lima, né? Com a tua chegada, não sei se você acompanhou, antes da tua chegada, o Lima era um jogador que estava um pouco desaparecido, apesar de ter sido expulso no final, mas é um jogador que vem reaparecendo. Você tem conversado com o Lima e eu queria que você falasse também desses dois garotos, do Léo e do Giovani. Olha, eu fico satisfeito em ter visto aquilo que eu vi, mesmo com a derrota, porque a nossa equipe procurou jogar, procurou botar a bola no chão, tentou fazer da melhor forma, com alternâncias de um lado ou do outro, jogando por dentro. Em momentos complicados e difíceis, colocando esses meninos, eles deram uma ótima resposta. Eu acho que isso aí é um ponto muito positivo. você aos poucos vai sentindo, vai conhecendo um pouco mais o grupo, o elenco. Tem jogadores aqui que eu ainda não coloquei para atuar. Hoje o Kleber teve a primeira oportunidade comigo e vem treinando, vem trabalhando muito bem, tentando buscar uma recuperação. Giovani vem fazendo ótimos trabalhos, ótimos treinamentos. O próprio Rafael, o Léo, da mesma forma. Então, assim, eu acho que teria que ser naturalmente, uma coisa mais mais trabalhada, uma coisa mais, infelizmente, não tem como. E esses garotos estão indo para um sacrifício e com certeza darão uma boa resposta por aquilo que vem sendo apresentado, mostrado. E será confirmado com uma sequência de jogos e melhores treinamentos. O Lima, para mim, vem sendo um dos principais jogadores desde a minha chegada. Executando uma função importantíssima, sendo decisivo, uma pena que perdemos o Vina na anterior, Lima, como havíamos perdido também o Nino paraíba na primeira partida. Então, isso aí nós temos que tentar diminuirmos porque tem sido prejudicial a nossa equipe, já que na formação seguinte, nós sempre estamos alternando em razão da necessidade. Dorival, duas perguntas rapidinhas. A primeira é se o Richardson saiu, o motivo por que ele saiu, já que ele sentiu alguma coisa. E a segunda é a torcida pegou muito no pé do Rafael Claus, não gostou da arbitragem que ele fez hoje. Eu queria saber se você sentiu realmente que a arbitragem atrapalhou um pouco o Ceará ou o espetáculo da forma que você queria encaixar. O Richardson teve, ele sentiu algo, pediu para sair. O Claus, para mim, é um dos melhores árbitros do Brasil. Mas hoje ele não estava preparado para apitar a partida. Ele não veio concentrado para isso. Para mim, é uma definição rápida. E não estou justificando o resultado por esses três aspectos que nós levantamos. Sequência de jogos, estado do gramado e a arbitragem. Nós perdemos e o Botafogo teve méritos em ganhar. Ponto. Agora, a definição que eu dou em razão da pergunta é que, para mim, ele não estava concentrado para arbitrar na noite de hoje. Só isso. Bom dia a todos. Obrigado, professor.